Fala galera, bom dia. São exatamente seis da manhã, se não me engano. Estou saindo de casa. Estou indo para um lugar bem legal e já eu concordo com vocês. Estou chegando aqui agora no Projac. Hoje eu vim para um encontro. Estou chegando aqui, estou atrasado para variar. Mega atrasado. Hoje tem pretinha no encontro. Eu vim matar a saudade. Hoje eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês. Não sei se eu vou conseguir, mas aí eu vou tentar mostrar um pouco para vocês. Estou passando pela portaria 2. Estou atrasado. Vou dar uma corridinha. Fui. Estou indo para a concentração. Um manchinho básico com o café da manhã que eu saio de casa tomando vazio. Vou tentar mostrar alguma coisa para vocês. E o que agora? O que a gente vai ouvir agora? Ah, eu quero e você quer. E está no repertório. Claro. Então quem aí? Quem respeita todo mundo e está afim de se divertir? Bloco da Preta. Amor, 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 me abraça, me beija, me laça e vem. É bom te namorar, meu bem. Amor, 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 me abraça. Me beija, me laça e vem. É bom te namorar, meu bem. Amor, 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 me abraça e vem. É bom te namorar, meu bem. Amor, 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 me abraça e vem. É bom te namorar, meu bem. Amor, 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 Então vem, vem jogando esse charme que eu gosto Você me conhece tão bem Então vem desfrutar desse meu sentimento Que é lindo com o azul do céu Amor, amor, amor Me beija, me laça e vem É bom te namorar, meu bem Amor, 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 minha voz Me beija, me laça e vem É bom te namorar, meu bem Amor, amor, amor Me beija, me laça e vem É bom te namorar, meu bem Amor, 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 minha voz Me beija, me laça e vem É bom te namorar, meu bem Eu quero e você quer Eu quero e você quer Eu quero e você quer Ai, 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 ai Eu quero e você quer Eu quero e você quer Eu quero e você quer Palmas para os meus fãs Bailarinos Corpo de baile É corpo de baile, amor Eles estão comigo em todos os momentos Muito bom